Veja nesta edição, uso do celular ao volante aumenta risco de acidentes. 10% da população mundial sofre com algum tipo de medo. Pilates ajuda no tratamento da labirintite. Brasil precisa formar mais de 7 milhões de trabalhadores de nível técnico. Milhares de jovens participam da Romaria da Juventude em Belém. Escola Salesiana do Trabalho recebe símbolos da Jornada Mundial da Juventude. Castanhal celebra a Romaria de Nossa Senhora de Nazaré. E Dom Vicente Zico comemora 62 anos de doação à Igreja. Nazaré Notícias desta segunda-feira, 22 de outubro, já está no ar. A edição de hoje do Nazaré Notícias começa com um alerta. O motorista que utiliza celular enquanto dirige tem quatro vezes mais chances de causar um acidente do que um condutor embriagado. A estimativa é do DETRAN, baseada em estudos realizados pela Organização Mundial da Saúde. No trânsito é preciso estar concentrado na condução do seu veículo e no ambiente, prestando bastante atenção em semáforos, placas, ciclistas, pedestres. Um levantamento realizado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará aponta que 70% dos condutores dirige e utiliza o aparelho celular ao mesmo tempo. Mas utilizar o celular pode ser muito perigoso. É extremamente perigoso. Entre os cinco fatores de riscos levantados pela Organização Mundial de Saúde, como dirigir sobre efeito de álcool, excesso de velocidade, não fazer uso do capacete nem do cinto de segurança da cadeirinha, tem o fator de distração aonde falar ao telefone celular enquanto está dirigindo, caracteriza-se como uma das situações de maior gravidade para a ocorrência de um acidente de trânsito. Quando o condutor do veículo atende o celular ou manda mensagens de texto, a atenção fica difusa. Quem está falando ao telefone celular quando está dirigindo, como quem está fazendo uso de mensagem de texto, tem uma probabilidade quase que de 100% em envolver em ocorrências de trânsito, principalmente dos acidentes. E, mais grave, como não há quase que condições de se fazer a reação adequada, a probabilidade dos danos, da potencialidade do acidente serem muito grande, também aumentam. Dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde revelam que utilizar o aparelho celular enquanto se está ao volante é muito mais perigoso do que dirigir sob o efeito do álcool. Dependendo da condição em que a pessoa está falando ao telefone celular, se aquela situação for de um estímulo muito intenso, pode ser até quatro vezes mais grave do que dirigir sob o efeito de álcool. A não utilização do aparelho celular é obrigatória na condução do veículo. Por isso, a recomendação de não se dirigir falando ao telefone celular, nem fazer o uso do fone de ouvido, do viva voz, porque todas as situações são semelhantes. Seja você com aparelho ou ouvido, seja com fone de ouvido ou seja no viva voz. Você vai sair do foco do tranto e vai estar concorrendo para que aconteça acidentes de natureza muito graves. Por ser obrigatório não atender ou utilizar o aparelho celular ao volante, quebrar as regras acarreta graves consequências. É uma infração de natureza grave. A penalidade é o pagamento de uma multa pecuniária, que ela está em torno de 80 e pouco reais. Ou seja, às vezes as consequências do acidente, do dano, ela é muito mais grave do que o valor pecuniário. E agora vamos falar de economia. A cesta básica do paraense continua sendo uma das mais caras do país. Segundo o Diese, o valor chegou a R$ 262,40 em setembro. E metade dos produtos básicos chegam de outros estados, o que torna esses produtos mais caros. De janeiro a setembro de 2012, o preço do feijão e do arroz foram os itens que tiveram os maiores aumentos. O quilo do feijão foi reajustado em 61% e o arroz em 30,82 durante esse período. No mundo todo, calcula-se que 10% da população mundial sofre com algum tipo de fobia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, um grande número de brasileiros também deve manifestar a doença. Especialistas alertam que, quanto mais cedo buscar tratamento, melhores as chances de cura. A fobia origina-se do grego, que significa medo intenso, irracional, aversão e hostilidade diante de uma situação ou objeto que apresenta perigo. Pressionadas pelo sentimento do medo, muitas pessoas se veem obrigadas a mudar o estilo de vida. Segundo estudos de psicologia, um fóbico tenta evitar a situação que lhe deixa angustiado. Se seu medo estiver relacionado a um elevador, prefere ir pelas escadas, mesmo que sejam mais de 10 andares. Se tiver medo de avião, pode preferir viajar dias de carro. Mas, nesse mundo de insegurança, existem dúvidas se medo é diferente de fobia. Os medos que as pessoas têm são diante de situações reais. Medos reais, medo de um assalto, medo de um animal, de um cachorro brabo, medo de um leão, ou medo de qualquer coisa assim que seja palpável. Então, esses são os medos comuns. Já as fobias, não. As fobias são medos infundados. São medos, por exemplo, o cara vai ter medo de um elevador. Se ele nunca caiu de elevador, nunca ficou preso no elevador, Aí não, aí já passa a ser o medo infundado. Então, eles são medos que não têm razão de ser. Então, ele desenvolve aquele pavor do elevador. Neurocientistas explicam que a causa da fobia pode estar relacionada com fatores biológicos, como o aumento do fluxo sanguíneo e maior metabolismo no lado direito do cérebro. Outros citam a teoria utilizada por Freud, que diz que o sintoma fóbico tem a ver com conflitos não resolvidos. A pessoa sente medo de algo que não consegue explicar o motivo e, por isso, evita ao máximo a situação temida. Tem que ter fobia a avião. Ele, quando começa a falar que vai ter que viajar, ele já passa, digamos, dois dias sofrendo. Antes da viagem, ele já está sofrendo. E se puder arranjar qualquer motivo, ele não entra no avião. Tem o medo de elevador, tem pessoas que têm medo de lugar aberto, agorafobia, medo de supermercado, medo de trânsito engarrafado. São dezenas e dezenas de fobias que as pessoas têm. O medo é um sentimento comum a todas as pessoas e serve para proteger do perigo. Ter medo é humano. É um sentimento necessário ao homem, mas é preciso controlar esse sentimento para não se tornar refém dele. O medo deixa de ser normal quando o temor passa a ser desproporcional ao perigo que a situação oferece. O tratamento da fobia, o mais comum, são as desensibilizações, que eu acho que é o mais prático. É onde a pessoa, o psicoterapeuta, leva a pessoa, através de técnicas psicoterapicas, vai desensibilizando a pessoa daquele medo. As fobias atingem cerca de 10% da população. Em geral, surgem na infância ou adolescência, persistindo na idade adulta, se não tratadas adequadamente. Acometem com mais frequência pessoas do sexo feminino, com exceção da fobia social que atinge homens e mulheres. Depressão, uso de drogas e álcool podem ocorrer frequentemente associados aos transtornos fóbico-ansiosos. E para quem acha que sofre de algum tipo de fobias... Quando esta fobia já começa a interferir, principalmente na vida profissional e familiar do indivíduo, aí a pessoa tem que procurar mesmo um psicoterapeuta, né, para trabalhar justamente, fazer um trabalho com desensibilização, para ele enfrentar a fobia. E agora vamos falar de saúde. O número de casos de malária no Pará reduziu cerca de 25%. Esse resultado se deve às ações preventivas realizadas nos municípios paraenses. Segundo dados da Secretaria de Saúde Pública, cerca de 2,8 milhões de pessoas saíram da situação de risco. De janeiro a setembro de 2011, foram registradas quase 91 mil ocorrências de malária no Estado, contra pouco mais de 68 mil neste ano. Os municípios que mais reduziram seus índices foram Cametá, Oeiras do Pará, Curralinho, Bagre e Alenquer. E o número de casos de ranceníase no Brasil também diminuiu 26% em 10 anos, segundo dados do Ministério da Saúde. Em 2011, foram registrados cerca de 34 mil novos casos, contra 46 mil em 2011. Os dados sinalizam ainda que o número de casos novos em menores de 15 anos caiu 32% nos últimos 10 anos. O governo justifica a redução pela ampliação da oferta de tratamento nas unidades públicas de saúde, pelo aumento da capacidade de profissionais para realizar diagnósticos e pelo esforço dos profissionais da rede básica e de centros de referência. A meta é eliminar a ranceníase como problema de saúde pública no país até 2015. A labirintite é uma doença que se manifesta geralmente depois dos 40 anos. Ela pode comprometer tanto o equilíbrio quanto a audição. O problema incomoda e prejudica muitas pessoas. Atividades como o pilates podem ajudar no tratamento. Atenção e concentração são estimuladas através do pilates. O método auxilia também no alongamento do corpo e no equilíbrio. O pilates é um método desenvolvido por Joseph Pilates com o objetivo de juntar mente e corpo em harmonia, digamos assim. Ele procura sempre, tanto que você trabalha bastante a questão da respiração e contrai bastante o abdômen nos movimentos, dando uma melhor flexibilidade, alongamento, melhorando seu condicionamento cardiorrespiratório por conta da respiração. O pilates pode ser usado para melhorar tanto o condicionamento físico quanto a saúde das pessoas. Na verdade, o pilates não existe contraindicação, não é? A única contraindicação específica seria a gravidez no primeiro trimestre. Ele é bom tanto para a criança quanto para o idoso, os jovens. Na verdade, virou uma febre, assim, pelo benefício que ele vem trazendo, né? Fortalecimento, questão do alongamento, flexibilidade. O pilates é um método de fortalecimento e alongamento que não tem contraindicações. Ele auxilia gestantes após o primeiro trimestre de gravidez e ajuda a melhorar a saúde de quem tem doenças como artrose, hérnia de disco e labirintite. A labirintite se manifesta em geral após os 40 anos e é uma doença que prejudica o equilíbrio e, em alguns casos, a audição, porque afeta o labirinto, que é a estrutura do ouvido interno. As crises podem ser perigosas, pois a doença causa vertigens e tonturas. Existe um tratamento com medicamentos, mas o pilates pode ser um grande auxílio para quem tem labirintite. Então, a labirintite, as pessoas ficam meio desorientadas, com a sensação de flutuação. E aí o pilates, ele auxilia na questão de fazer exercícios para que melhore seu equilíbrio, fortalecendo musculaturas da perna, dos pés, que fazem com que os proprioceptivos responsáveis, que ajudam nessa questão do equilíbrio também, melhorem essa sua vivência do equilíbrio no dia a dia. E agora vamos falar sobre eleições. Eleitores de 50 cidades brasileiras voltam às urnas no próximo domingo para o segundo turno das eleições de 2012. Apenas os municípios que possuem mais de 200 mil eleitores, onde nenhum dos candidatos obteve mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, realizam uma segunda votação. Cerca de 32 milhões de eleitores de todo o país devem votar no segundo turno. Das 50 cidades onde acontecerá a eleição, 17 são capitais. São Paulo é o estado com o maior número de cidades que terão eleição no segundo turno. 12 em seguida vem o Rio de Janeiro com 7 cidades e o Paraná com 5 cidades. Estimativas do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, revelam que até 2015 o Brasil terá que formar mais de 7 milhões de trabalhadores em nível técnico e em áreas de média qualificação para atuar em profissões industriais. Muita gente está se adiantando e fazendo os concursos e os cursos oferecidos pelo serviço. Marcelo trabalha como motorista, mas pretende deixar a profissão. Está se qualificando para virar um mecânico industrial. Hoje em dia no mercado de trabalho está meio difícil, né? A pessoa tem que estar qualificada para poder ter um bom emprego. Então está cada vez difícil. Então por isso que eu procurei mais esse curso, para eu poder ter uma boa qualificação, ter um bom rendimento. O SENAI oferece mais de 200 cursos no Pará. Os cursos técnicos do SENAI estão voltados na demanda do setor industrial paraense. Os profissionais saem daqui qualificados para competir no mercado de trabalho. Na panificação, os alunos aprendem do básico ao mais sofisticado na área de confeitaria. São 160 horas de curso para sair um profissional qualificado. Espero ficar um bom profissional, né? Me profissionalizar mesmo e trabalhar. É só o que eu quero, porque também estou parado. E eu tenho certeza que assim que eu concluir isso aqui, como ele fala, vai abrir muitas as portas de trabalho para a gente. Estimativas do próprio SENAI revelam que até 2015, o Brasil terá que formar mais de 7 milhões de trabalhadores em nível técnico e em áreas de média qualificação para atuar em profissões industriais. E o diretor ressalta que pelo menos 80% dos alunos que passam pelos cursos entram no mercado de trabalho. Nós trabalhamos com pesquisas e acompanhamento dos egressos do SENAI. Essas pesquisas nós fazemos anualmente e a gente tem uma resposta dessas pesquisas de uma empregabilidade em torno de 80% dos alunos egressos do SENAI estarem hoje trabalhando na sua profissão, no que aprenderam no SENAI. A maioria dos cursos são gratuitos. O aluno só precisa passar por um processo seletivo. As informações sobre vagas estão disponíveis em qualquer unidade do SENAI ou na internet através do site www.senaipa.org.br Um encontro de conciliação entre a CELPA, a Holding Equatorial e o Sindicato dos Urbanitários do Pará acontece ainda hoje no Tribunal Regional do Trabalho, em Belém. A reunião conciliatória quer resolver o impasse entre os trabalhadores e a companhia. Os servidores da CELPA haviam declarado greve no último dia 16, mas no dia seguinte, em Assembleia, eles decidiram suspender a paralisação até uma nova audiência, mantendo o estado de greve. O movimento quer pressionar a empresa para que seja paga a parcela de antecipação da participação nos lucros e resultados. A CELPA impetrou a ação judicial para garantir que 70% do efetivo permanecesse trabalhando e o livre acesso aos locais de trabalho. E você acompanha ainda nesta edição, milhares de jovens participaram da Romaria da Juventude em Belém. Escola Salesiana do Trabalho recebe símbolos da Jornada Mundial da Juventude. Cidade de Castanhal celebra a Romaria de Nossa Senhora de Nazaré. E Dom Vicente Zico comemora 62 anos de doação à Igreja. Cinco personalidades que se destacaram na luta em defesa dos direitos humanos vão receber a Acomenda Direitos Humanos, Dom Hélder Câmara. Os premiados deste ano são o arcebispo emérito de João Pessoa Dom José Maria Pires, o arcebispo emérito de São Paulo Cardeal Paulo Evaristo Arne, o procurador da República Felício Pontes Júnior, o advogado e professor João Batista Reckenhoff e o líder camponês Manuel da Conceição Santos. A cerimônia de premiação ocorrerá em sessão solene no Senado no mês de dezembro. Esta é a terceira edição da Acomenda que foi criada em 2010. Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude estiveram em peregrinação por Belém, Marituba e Ananindeua entre os dias 18 e 20 deste mês. A presença dos símbolos aumentou a expectativa dos jovens belemensas para o grande encontro dos jovens com o Papa Bento XVI que acontecerá no ano que vem no Rio de Janeiro. O segundo dia de peregrinação dos sinais da JMJ começou cedo. No dia 19 de outubro, os símbolos da Jornada Mundial da Juventude saíram da região São Vicente por volta das 7 horas da manhã e seguiram em carreata com uma região Menino Deus aqui em Marituba, onde foi celebrada a Santa Missa. Parece uma vida tão importante deste encontro ímpar, inédito, com a cruz, peregrina, com o Pá, e o Pai de Nossa Senhora na Jornada Mundial da Juventude. Milhares e milhões de jovens gostariam de estar no seu lugar. A missa celebrada na paróquia Menino Deus contou com a presença de todos os padres que trabalham nessa região. Neste segundo dia, mais uma vez, a peregrinação aconteceu com a intensa participação dos jovens. Diante dos símbolos da Jornada foram muitas as reflexões. Na humilhia, eles recordaram que ao pé da cruz esteve Maria, vendo o oferecimento total de seu filho. Hoje, a Jornada conta com o ícone mariano para lembrar que a mãe nunca a abandona e que quem abraça a cruz toma Maria como mãe. A importância da cruz como símbolo de salvação e Maria também como um símbolo de sinal de acompanhar a cruz. Ela que estava aos pés da cruz e ele pedindo para que os jovens também possam estar próximos da cruz, assim como Maria. Durante a celebração, os jovens renovaram seu compromisso com a missão evangelizadora. Essa visita do pote-fé da cruz e do ícone de Nossa Senhora vem justamente para nos fortalecer para essa missão de evangelizar. Após a bênção, mais momentos de orações. Os sinais da Jornada Mundial da Juventude ficam por mais de 15 minutos na paróquia Menino Deus. Um momento para que as pessoas possam rezar, pedir e colocar ao pé da cruz o que há em seus corações. A cruz do Senhor que nos salvou, a cruz da qual nós não devemos nos envergonhar, mas pelo contrário, acreditar, louvar, exaltar, adorar, pregar, levar essa cruz que é escândalo, loucura para o mundo. A mesma coisa a imagem, o ícone da Mãe de Deus. No ícone de Nossa Senhora existem centenas de fitas amarradas, uma característica da região norte. Foi ao chegar aqui na região que essas fitas começaram a ser amarradas e existem centenas de pedidos nela. A Débora Vanessa, que está aqui ao meu lado, ela está anotando. Débora, o que é que você escreveu na fitinha? Eu escrevi que ela dê muita força à minha família, dê força também à minha caminhada para seguir e que eu posso também trazer muitos jovens para a igreja, servindo ao meu grupo, que é o grupo de Coroine, na Paróquia Sagrada do Coração. Animados, os jovens continuam a peregrinação em uma carreata até a Colônia dos Ransenianos, também em Marituba. Colônia, viva! Na Colônia dos Ransenianos, a expectativa pela chegada dos símbolos era grande. Eu estou muito feliz de estar aqui, ter essa oportunidade de estar aqui junto com os meus amigos. Estou feliz porque isso é difícil de acontecer aqui, né? Hoje a gente vai ver a cruz de Deus. E o que o senhor vai pedir quando os ícones chegarem? Pedir minha saúde e que Deus me dê calma para me resistir doente como é vivo. A colônia, que em 1997 passou a ser chamada de abrigo João Paulo II por conta da visita que o Beato fez à Marituba, atende hoje cerca de 130 pessoas. Para quem recebe a visita dos símbolos da jornada, o sentimento é de gratidão. É uma grande emoção para nós, né? Está sendo privilegiado em receber a cruz, que é um símbolo mundial da juventude. Está interagindo esses jovens hoje aqui com os nossos pacientes, que um dia também foram jovens e hoje são idosos. Para nós está sendo não só uma grande emoção, mas uma grande bênção de Deus, com certeza. Após a visita no abrigo João Paulo II, os sinais da JMJ seguiram pela BR-316 até a Igreja de Nossa Senhora das Graças, onde aconteceu uma breve celebração. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixe cair em tentação, para livrar-nos do mal. Em seguida, a carreata seguiu rumo ao Seminário São Pio X, onde padres, diáconos, seminaristas, consagrados e consagradas, aguardavam a visita, que veio reforçar a missão de evangelizar. É muito gratificante, principalmente nós, seminaristas, que caminhando assim para o sacerdócio, podemos também não mais ter medo de se entregar cada vez mais a Cristo. Receber esses dois símbolos, que são os pilares de nossa fé, a cruz do Senhor que manifesta aquele mistério da piedade, e receber o ícone de Nossa Senhora, que para nós é um modelo, um exemplo a ser seguido de uma pessoa que se entregou totalmente a Deus, e soube fazer a sua vida totalmente relacionada ao mistério de cruz do Senhor. E a Escola Salesiana do Trabalho em Belém também recebeu a cruz e o ícone de Nossa Senhora. Foi uma tarde festiva e de muitas homenagens aos símbolos da Jornada Mundial da Juventude. Os alunos da Escola Salesiana do Trabalho demonstraram respeito e fé à cruz e ícone de Nossa Senhora, que chegaram carregados pela Força Jovem de Belém. Para receber os símbolos da JMJ, houve toda uma preparação. Primeiro foi preparada uma celebração toda litúrgica, que representa essa acolhida do símbolo, a preparação do recebimento. Foi isso que a gente pediu para as escolas católicas que aqui estão presentes, para trazer uma dança, uma oração, uma celebração feita, principalmente da juventude para a juventude. A recepção foi dividida entre apresentações artísticas e religiosa. A quadra da Escola Salesiana ficou pequena para os mais de 500 jovens participantes da evangelização. É um vínculo que a Igreja Católica Histórica Romana tem de construir um grupo de jovens, que nós precisamos ultimamente ter jovens, porque muitos estão seguindo outros caminhos. Eu acho que isso serve como uma lição para os jovens do mundo inteiro. Bem, a Jornada Mundial representa para mim, como para todos os jovens, uma coisa muito importante, que além de rejigatar os jovens que estão afastados da Igreja, ele fortalece a vida dos jovens que estão presentes na Igreja. A Jornada Mundial da Juventude é uma festa pacífica que reúne jovens de vários países. Ela foi instituída em 1983 pelo Papa João Paulo II, que estabeleceu o evento anual para alcançar a nova geração de católicos e propagar os ensinamentos da Igreja. E pelo movimento juvenil em cada peregrinação aqui na capital, os belemensas exibem envolvimento e responsabilidade na hora da organização da visita dos símbolos. Nossos grupos se reuniram já há meses para essa organização e aí os jovens foram divididos em grupos para facilitar o trabalho, para receber esses ícones que são tão importantes para nós jovens que estão percorrendo e peregrinando todo o Brasil para a JMJ. Então foram criados grupos de logística, assessoria, liturgia para receber. E os jovens se tornam protagonistas dentro desse grupo. A cruz e o ícone de Nossa Senhora representam os símbolos da Jornada Mundial da Juventude e despertam entre muitos jovens a esperança de que por meio da força da juventude o mundo pode ser mais unido e fraterno. É saber que esses ícones vão animar a cada um dos nossos alunos, dos nossos jovens. Para a gente aqui na Escola Salesiana do Trabalho é uma satisfação muito grande, mas a gente pede a Deus que Nossa Senhora rogue, que tudo possa dar certo e assim animar os nossos jovens na fé, como assim deseja o nosso Papa. Eu creio na força do jovem que segue o caminho do Cristo Jesus No peito eu levo, Marcos, no meu coração que disse Jesus E os símbolos da JMJ fizeram parte da programação da Romaria da Juventude dentro da quadra Nazarena de 2012. Neste sábado, milhares de jovens de diversos grupos e movimentos eclesiais da Arquidiocese de Belém percorreram as ruas da cidade manifestando devoção a Maria e fé em Cristo. Mais um momento de devoção. A oitava Romaria do Sírio de Nazaré levou milhares de pessoas às ruas para homenagear a Mãe de Jesus. É uma Romaria da Juventude que é única, justamente porque estamos no clima de preparação para a Jornada Mundial da Juventude. E essa juventude toda bonita, nossa, da Arquidiocese de Belém, ela é chamada para ser missionária, chamada a ser aquela que vai fazer discípulos de todos os povos, começando de nós. É uma das processões que eu fico muito alegre, eu fico feliz, eu fico vibrante, porque é contagiante a alegria desses jovens aí. Chegou a vez da juventude. Quem agora conduz a imagem de Nossa Senhora de Nazaré pelas ruas da capital paraense são os jovens de Belém, que também carregam a cruz missionária e o ícone de Nossa Senhora, uma expressão de devoção que eles traduzem num tom contagiante. A juventude é vida, é vigor, é garra, é essa vontade de viver para Deus, essa vontade que vem do céu, que emana toda essa alegria, que emana toda essa vontade de ser guia a Ele, de servir a Ele, a Nossa Senhora e todo o céu. Uma mancha maravilhosa que Deus está presente na nossa vida e no coração da juventude. A procissão saiu da Catedral Metropolitana de Belém às três horas da tarde pelos bairros da Cidade Velha e Jurunas, rumo à Praça Santuário de Nazaré, onde aconteceu mais um evento de preparação para a Jornada Mundial da Juventude, o Show Bote-Fé. Durante a procissão, nem a chuva desanimou os jovens. O bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Teodoro Mendes Tavares, fez questão de acompanhar carregando a cruz missionária, símbolo da Jornada Mundial da Juventude. Uma sensação muito agradável, estou muito feliz de estar aqui com os jovens, no meio deles, sentindo-me mais jovem, é uma graça muito grande para nós. Deus abençoe os nossos jovens, a nossa igreja. Viva Jesus Cristo, viva Nossa Senhora, a nossa juventude. Deus abençoe a todos. Obrigado. E no domingo, acompanhados por pais, tios ou avós, os pequenos devotos de Nossa Senhora de Nazaré caminharam pelas ruas de Belém. Aproximadamente 350 mil pessoas acompanharam a imagem peregrina na Romaria das Crianças 2012. Os pequeninos seguiram cerca de 3 quilômetros de procissão, que retornou à Praça Santuário por volta das 11 horas da manhã. O sírio musical de hoje ficará por conta do padre goiano Cleidmar Moreira. O show na Praça Santuário de Nazaré estará início às 20 horas e a entrada é franca. No show, os presentes poderão conferir canções do disco Neste Nome a Poder e Deus me abraça. O padre Cleidmar tem mais de 230 mil cópias vendidas. O município de Castanhal celebrou neste final de semana a Romaria de Nossa Senhora de Nazaré. A manifestação religiosa acontece há 14 anos e neste ano atraiu cerca de 200 mil romeiros. Um sábado diferente. Centenas de romeiros tomaram as ruas de Castanhal para celebrar a Romaria de Nossa Senhora de Nazaré. No traslado da imagem, as buzinas não incomodavam. Elas eram como um chamado e as pessoas saíam de suas casas para ver a passagem da imagem, seguida por carros, motos e bicicletas. O tema deste ano da Romaria é Maria ajuda-nos a viver como Jesus. E na missa celebrada pelo bispo da Diocese de Castanhal, Dom Carlos Verzelete, os romeiros guardavam no coração esse ensinamento. Não existe mensagem mais linda que a de Cristo. E uma coisa tão linda assim como é que nós jovens poderíamos ignorar, né? O que nos resta é vir aqui prestigiar essa festa, festa linda. Só Nossa Senhora mesmo para nos ofertar. Sempre desde criança nós fomos ensinados pelos nossos pais que nós devemos sempre amar a Deus sobre todas as coisas e porque não a mãe do nosso pai. Está feliz? Com certeza. O tema deste ano é um convite para deixar que Deus vive em cada pessoa através da leitura e prática da palavra. Quem ouve a palavra de Jesus vai mudando a sua mentalidade, seus pensamentos e assim vai mudando também as atitudes práticas. A palavra de Deus quando é acolhida no coração, ela faz milagres. Ela transforma pecadores em santos, transforma pessoas decepcionadas em novos homens e mulheres capazes de fazer maravilhas. Nós precisamos de ter como o único verdadeiro modelo e referência da nossa vida e a nossa vida vai mudar. Nas orações, alguns pediam a mãe de Deus proteção. Outros agradeciam os milagres do dia a dia. Hoje, não só eu, a minha família, nós viemos só agradecer a Nossa Senhora por todas as bênçãos que nós recebemos durante todo o ano. Só agradecendo a Nossa Senhora, que ela interceda a Jesus, eu tenho o nome dela, que ela é minha protetora desde de criancinha, que abençoe minha família, meu esposo, minha filha do coração e que ela possa amar muitas bênçãos sobre os devotos dela. As ruas coloridas e enfeitadas de Castanhal, misturadas ao barulho dos romeiros, tornaram a cidade ainda mais bonita. Centenas de romeiros participam desta rumaria que já acontece há 14 anos aqui em Castanhal. No traslado que saiu da paróquia de Santana, no distrito do APU, rumo à Igreja Matriz de São José, os romeiros seguiram a imagem de Nossa Senhora de Nazaré em bicicletas, carros e motocicletas, iluminando Castanhal. Na manhã de domingo, cerca de 200 mil romeiros saíram em processão com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, da Igreja Matriz de São José, rumo ao distrito do APU. Os oito quilômetros de caminhada foram movidos por música, orações e muita devoção. A Congregação das Filhas Imaculada Conceição realiza a terceira campanha solidária das famílias carentes de Belém. Equipes do Colégio Madre Celeste, pertencente à congregação, estão fazendo coletas de alimentos não perecíveis nos diversos bairros da região metropolitana. E para obter mais informações, basta ligar para o número 8267-0386 e falar com Lucas Meireles. 62 anos de doação a Deus e à Igreja. Dom Vicente Joaquim Zico é um exemplo de vida religiosa e de amor aos irmãos. Amado pelo povo paraense, Dom Vicente foi o grande iniciador da Fundação Nazaré de Comunicação. A repórter Patrícia Nascimento conversou com o arcebispo de Belém e com o bispo auxiliar sobre a longa e rica trajetória de Dom Vicente Zico. Dom Vicente foi ordenado arcebispo coadjutor da Arquidiocese de Belém pelo Papa João Paulo II em 1981. Assumiu a Arquidiocese como titular de 1990 a 2004. Mineiro, Dom Vicente poderia ter voltado a sua terra natal para junto da família após ter se tornado arcebispo emérito. Mas preferiu permanecer na capital paraense, o que o fez ainda mais querido pelo povo de Belém, que manifesta sua admiração por ele sempre que tem uma oportunidade. Portanto, eu vejo é no povo da Amazônia, no povo do Pará e particularmente o povo de Belém a qualidade bonita da alegria e eu comungo com esta qualidade e prometo que farei sempre da minha vida o testemunho da alegria de ter fé e de estar no meio do povo do Pará. O arcebispo da Arquidiocese de Belém, Dom Alberto Taveira, e o bispo auxiliar, Dom Teodoro Mendes, falam da experiência de conviver com Dom Vicente e da importância do seu exemplo para a igreja. Dom Teodoro e eu temos a alegria de estar inseridos numa comunidade de bispos. Os três bispos vivemos juntos, compartilhamos a vida, compartilhamos a oração. E Dom Vicente é um testemunho fabuloso, de alegria, bom gosto, capacidade para enfrentar as dificuldades. Dom Vicente é um homem que reza e muito, estuda, tudo o que ele faz é muito bem preparado, com muita seriedade e uma pessoa atualizada, em todos os sentidos, tanto do ponto de vista tecnológico, a todo momento nós vemos Dom Vicente utilizando esses instrumentos dados pela internet, quanto em relação à igreja, os documentos da igreja, a palavra do Papa, muitas vezes ele que nos diz primeiro aquilo que o Papa manifestou num discurso ou outro, para nós é um presente de Deus. E eu gosto de dizer que Dom Vicente é o grande tesouro, é o grande anjo da guarda da nossa igreja de Beném. Assim eu o considero e manifesto a Dom Vicente, esse meu desejo de muitas felicidades, que o seu sacerdócio se multiplique cada dia mais para o bem da igreja e o crescimento do reino de Deus. Pessoalmente eu me sinto privilegiado em conviver com Dom Vicente e pela pessoa humilde que é, e pela experiência de vida que ele tem, pela sabedoria, e eu o considero realmente um santo. É um homem simples, um homem de Deus, do povo, muito querido, e para mim tem sido uma graça essa convivência com ele, porque tenho aprendido muito com ele. Peço que Deus lhe conceda uma vida longa e feliz e acho que a presença dele também e na nossa igreja arqueocisana de Belém é realmente uma benção. A Fundação Nazaré de Comunicação parabeniza o arcebispo emérito de Belém do Vicente Zico pela passagem dos seus 62 anos. E você poderá assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri